Morreu hoje, aos 85 anos, no Rio de Janeiro, o cantor Sergei. Um dos ícones do rock brasileiro, o músico em França. Morreu hoje, no Rio de Janeiro, aos 85 anos, o cantor Sergei, um dos grandes nomes do rock nacional. Mais em forma do que nunca, hein? Eu estive muito doente aí, um ano fiquei muito doente. No mundo do rock and roll, alguns nomes brilham intensamente, mas poucos são tão enigmáticos quanto o lendário Sergei. Hoje, adentramos nos mistérios mais profundos desse ícone, revelando histórias que vão te deixar arrepiado. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e nos ajude a crescer compartilhando e assistindo os vídeos. Obrigado! Primeiro o hippie do país e mais velho que o rock. Sergei é 18 anos mais velho que o rock. Em 1951, quando Ike Turner, marido da Tina Turner, gravou Rocket 88, considerado por muitos o primeiro rock and roll da história, o carioca Sérgio Augusto Bustamante já era maior de idade. Segundo Cravo Albim, apesar de nunca ter obtido um grande sucesso comercial, é considerado uma lenda do rock brasileiro. E também o precursor brasileiro do visual andrógeno em shows. Nascido em 8 de novembro de 1933, filho de um executivo da IBM, Domingos Bustamante, e da dona de casa, Heloisa Sergei, nasceu no Rio de Janeiro e foi criado com os mimos de filho único. Aos 12 anos, disse a meu pai que queria morar nos Estados Unidos, pois não suportava viver no país do terceiro mundo, disse Sergei. Na infância, ele teve um amigo russo que ele chamava de Sergei, porque tinha dificuldades em pronunciar seu nome corretamente, passando assim a usar a variação do nome como nome artístico em sua carreira. Foi morar com a avó materna, Leah Anderson, em Long Island, Nova York, onde participou de festivais estudantis. Segundo o próprio Sergei, sua carreira musical começou em junho de 1951, quando fez seu primeiro show numa festa de São João, aos 18 anos. Anos depois, voltou ao Brasil em 1955, mas depois retornou aos Estados Unidos, onde começou sua carreira musical. Retornou ao país em 1972, indo morar em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Foi quando começou a ficar famosa a história de que ele havia tido um aferro com a cantora Janis Joplin. Falarei disso mais pra frente. De volta ao Brasil, em 1955, trabalhou no Banco Boa Vista, de onde foi despedido. Ele diz que ficava amarradão andando de elevador para baixo e para cima. Foi então para a aviação, onde trabalhou como comissário de bordo na Lloyd Aéreo, Cruzeiro do Sul, Paner e Varghi. O emprego lhe rendeu muitas viagens e fluência em inglês e francês. Chegou a corrigir para a musa Elisette Cardoso versões de músicas brasileiras que ela cantou no seu show na França. Depois de servir passageiros, Íamos para a calda do avião e eu imitava a dava de Oliveira e o Elvis Presley. E o resultado vocês já podem imaginar. Demissão. Estava em Madrid e era folga. Pus um perucão maravilhoso e fui dançar. Depois de beber, pulei em cima da mesa onde estava a atriz Gina Lolo Brígida. Puxei-a pelos quadris. Dançamos e tomamos um banho de sangria, de vértice. Na saída, bêbado, brigou com o dono da boate. Quando cheguei ao Rio, tinha um relatório na mesa do chefe e o resultado? Demissão. Foi mandado embora da Varg. Mas a vida de era um moço era careta demais para Serginho. Aquele emprego não era para mim, diria muitos anos depois. Eu não nasci para ser empregado de ninguém. Notável por sua pansexualidade, Serguei foi mais do que um cantor veterano do rock nacional. Serguei era uma lenda viva. E não só por sua voz. Você já assistiu nosso vídeo sobre a história dos Paranamas do Sucesso? Ou um vídeo emocionante sobre o melhor guitarrista do Brasil, Pepeu Gomes? Não vou deixar nos cards, porque não saco nada disso. Mas procure no canal. Bem, voltemos ao namorado da Janice Joplin. Em meados dos anos 1960, começou a cantar em boates no Rio de Janeiro. Os olhos azuis, os cabelos louros, encantavam as mulheres da Zona Sul. Entrava no palco com um maiô de aqua louco e uma bomba de flit na mão, para espantar os grilos da cabeça do público. Dividiu palcos com Rogéria, Alcione, Miele e Agildo Ribeiro. Foi um dos primeiros, talvez o primeiro, hippie brasileiro. Era um hippie autêntico. No final dos anos 1960, estava nos Estados Unidos quando conheceu por intermédio do percursionista brasileiro, Laudir de Oliveira, a cantora americana Janice Joplin. Ela o levou para São Francisco. E segundo o cantor, rolou tudo o que devia ter rolado entre os dois, Chegando enfim em São Francisco, o epicentro do mundo, o bicho grilo. Conta a Serguei Numa festa em São Francisco, Janice tinha levado um ator de cinema e cantor, Chris Christofferson. Aliás, muito bom cantor. Fomos à festa e Jim Morrison estava lá. Foi ele quem convidou Janice. Durante a festa, os dois muito doidos, ele falou Hey you, venha cá. E Janice, ajoelhando-se, disse O que é, príncipe? E ele aproveitou e segurou a cabeça dela entre as suas pernas e apertou. Realmente a coisa ficou preta, pois ele não largava mais a cabeça dela dali. E aí, o pessoal da festa começou a ficar assustado e mandou que ele parasse. E Morrison não parou. Ficou histérico, enquanto Janice batia em suas pernas. Quando ele a soltou, estava vermelha e rocheada. Dizem que Janice se vingaria mais tarde batendo nele com uma garrafa de vinho em sua cabeça na saída da festa. Sou extremamente sensível. Acho que as pessoas ainda são fascinadas por rock. E rock é uma forma de ver o mundo. Não sou o dono da verdade. Mas nesses anos todos aprendi muitas coisas. Fui ovacionado, vaiado e nunca ganhei dinheiro. Sergei esteve no mitológico festival de Woodstock em 1969 e conheceu Jimi Hendrix e Jim Morrison, do The Doors. Os três amigos de Sergei, Janice, Hendrix e Morrison, morreram no intervalo de dez meses entre 1970 e 1971. Todos de complicações decorrentes de abuso de drogas e álcool. Mas Sergei jura que nunca precisou de simulantes. Minha droga é o sexo. E na hora do sexo, não tinha preconceitos. Transava com homens, mulheres, extraterrestres e até árvores, como relatou em entrevistas hilariantes. E você foi ver o meu show no Rio de Janeiro, na Mira do Gordo, e se abraçou com a samambaia lá, que pra tirar de lá foi fogo. É mentira? É verdade. Ficou conhecido quando, em 1967, subiu na estátua do pequeno jornaleiro, na avenida Rio Branco, no Rio, para dar vivas ao rock e à liberdade de imprensa em pleno regime militar. Fama mesmo. Veio pelo fato de ter tido um afer com a diva americana Janice Joplin, no final de 1969. Ganhou o apelido de ser gay de um amigo russo. Adolescente, vivia na ponte aérea Rio, Nova York. No Brasil, encantou-se por cantoras do rádio como Emilinha, Elisete Cardoso e Ângela Maria. Nos States, viu o nascimento do rock de Little Richard, Elvis Presley e Chuck Berry. Ele se apresentou em quatro edições do Rock in Rio, 1991, 2001, 2011 e 2013. E ficou conhecido graças ao visual e performance e discursos exagerados. Em meados dos anos de 1970, Sergei se mudou para Saquarema, cidade no litoral do Rio de Janeiro, onde se tornou uma espécie de embaixador local. Sua casa, apelidada Templo do Rock, virou atração turística. Fãs eram recebidos pelo próprio astro, que mostrava seus discos, álbuns de fotos e contava histórias sobre sua vida de maluco beleza. Também não escapou a censura militar da época de 1970. O compacto Ouriço, o burro cor-de-rosa, foi recolhido pela ditadura militar, por considerar a música Ouriço subversiva. Sergei, então foi chamado a depor e logo liberado. Em 1973, o apresentador Flávio Cavalcante deu a Sergei o troféu Policarpo, de pior cantor do ano. Alguns programas antes, o apresentador chegou a quebrar seus discos no ar. E em 1979, em uma tentativa da gravadora de lançá-lo como cantor latino, Sergei gravou o compacto Samba Salsa, de Samba e Ritmos Caribenhos. Atualmente, esse compacto é um raro item de colecionador. Cara, eu gostaria muito, se alguém tiver por aí ou qualquer coisa parecida, de pelo menos ouvir um pedacinho. O Sergei cantando Samba ou Salsa Latina deve ser muito bom. Então, se alguém tiver por aí, dá um toque, valeu? Se era verdade, só o próprio Sergei sabia. O fato é que a criatividade do astro, para contá-las, deixava qualquer um perplexo. Cada história tinha 5 ou 6 versões diferentes. Lembra Paulo Roberto Andel, co-autor, com Rodrigo Barros, de As Alucinações de Sergei, a biografia do maior roqueiro brasileiro de todos os tempos. Uma vez, ele nos contou uma história sensacional sobre a avó. Perguntamos se era a avó por parte de pai ou parte de mãe, e ele diz, Ah, esse detalhe eu não lembro. Uma famosa história sobre uma festinha, se é que vocês me entendem, envolvendo o Sergei, Denis Joplin e um amigo nas areias de Copacabana, mereceu, em entrevistas, pelo menos 5 versões diferentes. Uma hora o tal amigo era holandês, depois americano, e por fim terminou japonês. Ele era um adonis, dizia Sergei. Não aguentei e dei uma mordida nele. Ou seja, ele deixou a James e mordeu o cara. Muito louco. Por exemplo, ficamos brincando na praia e tal, de madrugada aí, o garotão que acompanhava ela, o David, ele era americano, eu chamava ele de holandês, porque ele tinha um tipo assim, bem europeu, bem holandês assim. Então ele... Ele era americano? Eu que chamava ele de holandês. Você chamava ele de holandês, porque ele tinha um tipo meio inglês. Inglês assim. O francês. Então ele... Bom, aí eu me lembro que ele estava de puta pra cima. Ele estava deitado na areia e de puta pra cima. De puta pra cima que é ele? É, deitado assim. O holandês? Normalmente. E a James tirou o busto, ela ficou deitada assim, na areia, não sei se... Na bunda pra baixo. Ela tirou a blusa, ela não tinha que fazer. E ficou lésia. Aí eu fiquei brincando com ela. Aí eu passei a mão nela assim, depois eu corri o dedo na coluna do holandês. Assim, porque eu estava... Até o final da coluna? Não. Aí eu achei o corpo, era muito bonito, João. Você preferiu o corpo do holandês ao da James Jó. A James estava bem churiada. Estava esbagaçada. Bom, mas em todo caso, tudo bem. Torcedor fanático do Fluminense, Sergei foi apaixonado pelo goleiro Castilho, ídolo do time nos anos de 1950. Mais recentemente, encantou-se pelo atacante Fred. Além de artilheiro, tem as pernas mais bonitas do futebol brasileiro. Foi Sergei que espalhou o boato que James Joplin torcia para o Fluminense. Gravou alguns compactos, mas só lançou seu primeiro disco de longa duração aos 57 anos com covers de bandas como Rolling Stones e Beatles. Teve uma edição do Rock in Rio que foi convidado para entrar no show de Silvinho Blau Blau e entrou vestido de urso cor de rosa durante a música Meu Ursinho Blau Blau. O primeiro Rock in Rio que eu fiz foi uma maravilha para mim. Eu pedi para as pessoas sentarem no gramado do Maracanã O que o Axl Rose estava fazendo ali, 10 horas antes do show do Guns? Até hoje ninguém sabe. Em 2001, eu cantei a música dos Stones, depois arranquei as calças e joguei para a multidão. O cantor também foi destaque do Carnaval do Rio pela Mocidade Independente em 2013, quando a escola desfilou na Marquês de Sapucaí um enredo dedicado ao festival. Ele saiu na comissão de frente, como inusitada fantasia com a frase Eu comi a Janis Joplin. No entender de Fabian Shakur do Mundo Pop, sempre lembrado como o cara que namorou a Janis Joplin, Serguei é o roqueiro em estado puro. Seu canto é rouco, frequentemente desafinado, gritado, mas com uma personalidade que supera toda e qualquer deficiência com uma assinatura própria e forte. Já para Mauro Ferreira do G1, Serguei será sempre mais lembrado pela irreverência e pela atitude do que pela música. Ele foi tão rock'n'roll que nem precisou construir uma obra sólida como cantor para se tornar um símbolo desse gênero rebelde pela própria natureza. O cara era tão louco que... Em 2004, Serguei desfilou pela Grifa Cavaleira na São Paulo Fashion Week, realizada no pavilhão da Bienal do Parque do Ibirapuera, Zona Sul de São Paulo. Com a famosa camisa Eu Comia Janis Joplin. Em sua residência, na cidade de Saquarema, foi criado o Templo do Rock, administrado por Serguei, constituído com peças de roupas, discos, prêmios, livros, cartazes, filmes em VHS e outros materiais sobre a vida do cantor. Sua residência é um ponto turístico da cidade de Saquarema. A casa foi construída pelo empresário e ambientalista Hansel em um terreno doado pela Prefeitura em 2006 e chegou a receber mais de 20 mil visitantes. Em 2010, a Prefeitura de Saquarema fez uma ampliação reformando a casa. Serguei recebia uma verba mensal da Prefeitura para manter o Templo do Rock, que é considerado um local histórico para a cidade. Em 2011, participou de alguns quadros do programa Show do Tom da Rede Record e fez uma aparição como espectador na edição do Rock in Rio no Brasil no mesmo ano. Em 2013, sentindo fortes dores no corpo devido a fibromialgia, Serguei foi internado no hospital Nossa Senhora de Nazaré em Saquarema, no Rio de Janeiro. Voltou para casa após alguns dias, mas duas semanas depois retornou passando mais dois dias internado. Ao ser liberado novamente, declarou estar tomando remédios e querer voltar a fazer shows, pois já se sentia bem. Em maio de 2019, novamente foi internado no mesmo hospital para tratar de um forte quadro de desidratação, desnutrição e pneumonia. O artista também apresentava um quadro inicial de Alzheimer, mas mesmo assim reconheceu seus amigos num leito hospitalar, onde respondia bem ao tratamento. No final do mesmo mês, o quadro de saúde de Serguei piorou e ele foi transferido de helicóptero para o hospital Zilda Arns, localizado em Volta Redonda. O cantor ficou internado na UTI e na manhã da sexta-feira, dia 7 de junho de 2019, aos 85 anos, no hospital Zilda Arns, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, faleceu devido a uma falência múltipla dos órgãos. Após a morte do cantor, a Secretaria de Comunicação de Saquarema avisou que o local, Templo do Rock, ficará designado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura para coordenar as ações de preservação, mantendo-o como patrimônio cultural do município, levando a história de Serguei e do rock brasileiro para as futuras gerações. Não perca as próximas revelações sobre as figuras icônicas que moldaram o mundo do rock e da música mundial. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto